Mais dois jovens salvos na Turquia após mais de oito dias sob os escombros. Presidente Sírio dá-los verda novos pontos de passagem de ajuda humanitária. Militares ucranianos treinam na Polónia a utilização dos tanques Leopard 2, enquanto esperam nova ofensiva da Rússia. Visões contraditórias na reunião da NATO em Bruxelas. Ucrânia quer caças e mísseis, mas essa não é a prioridade da Aliança Atlântica. Estados Unidos justificam a parte de objetos não identificados e rejeitam a origem extraterrestre. Pequim diz que Washington já enviou balões para a China. Após 198 horas presos sob os escombros de dois edifícios na cidade turca de Karhamaraj, foram resgatados dois jovens. Um momento de esperança quando na Síria o presidente concordou abrir dois novos pontos de passagem da Turquia para uma região que está sob controlo dos rebeldes no noroeste sírio. Entre a Turquia e a Síria, o número de mortos continua a aumentar e ultrapassa já os 37 mil. No terreno prosseguem as buscas. Nesta corrida contra o tempo, as equipas de socorro procuram ainda sobreviventes presos entre os escombros. Na segunda-feira assistia-se ao salvamento de Hussein Berber, mais de sete dias depois do sismo. Agora o objetivo principal é ajudar quem sobreviveu aos terremotos de 6 de fevereiro que precisam urgentemente de alimentos, cuidados médicos, entre outras coisas. Enquanto na Turquia voluntários de todo o país se mobilizam para ajudar os milhões de sobreviventes, há uma crise mais difícil de resolver, a das muitas crianças que perderam os pais nesta tragédia. Com a Ucrânia a preparar-se para uma nova ofensiva da Rússia, tropas de Kiev estão a participar em sessões de treino na Polónia relativas aos tanques Leopard 2 como parte da assistência militar da União Europeia ao país. Varsóvia está entre os apoiantes mais ativos da vizinha Ucrânia e impulsionou as nações europeias a fornecer este tipo de equipamento militar. É provável que a Rússia tente defender território que anexou ilegalmente no final de setembro e onde reivindica que o seu governo é bem-vindo. Imagens do antes e depois mostram a destruição da região de Donetsk, onde as tropas do Kremlin estão atualmente envolvidas em combates. A Rússia afirma também ter tomado a aldeia de Krasnachora, perto de Bahmut, mencionando a presença de unidades de assalto voluntárias, uma rara confirmação por parte do exército russo do envolvimento de combatentes do grupo paramilitar Wagner. Na cidade de Kherson, que em tempos esteve sob controle russo, precisa-se urgentemente de médicos voluntários. Apesar dos incessantes bombardeamentos russos, os residentes veem-se obrigados a sair dos abrigos para procurar o tratamento de que precisam para doenças crónicas negligenciadas durante a ocupação russa. A NATO quer acelerar a entrega de armas à Ucrânia antes da anunciada ofensiva russa. Por isso, os Estados-membros da Aliança Atlântica reúnem sexta-terça-feira em Bruxelas. Kiev quer mísseis de longo alcance e aviões de combate. Como disse o ministro da Defesa ucraniano à chegada à reunião. Mas a NATO tem outras prioridades. A reunião é presídida pelos Estados Unidos e conta com 50 países. Se a vontade de ajudar a Ucrânia é comum, a disponibilidade para fornecer equipamento não é igual. Vários países temem um envolvimento no conflito. Os norte-americanos já disseram que não podem fornecer caças. A NATO enfrenta outro problema. Segundo Stoltenberg, a Ucrânia está a gastar armas e munições a um ritmo mais elevado do que pode produzir. Já se esperava uma conclusão dolorosa, mas os números falam ainda mais alto. Nas últimas sete décadas foram abusadas sexualmente mais de 4.800 crianças no seio da Igreja Católica em Portugal. É estimativa baseada em 512 denúncias diretas do relatório da Comissão Independente apresentado esta segunda-feira. No entanto, o coordenador da Comissão considera que se trata de um número absolutamente mínimo. A maior porcentagem das vítimas afasta-se da Igreja enquanto instituição e da prática religiosa após o abuso, perdurando essa posição de forma transgeracional. O documento reporta que a idade média das vítimas no início dos abusos é de 11 anos. Foram encaminhadas para o Ministério Público 25 denúncias. No dia 3 de março, está marcada uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, presidida pelo Bispo José Ornelas, para analisar as implicações do relatório. O responsável já reagiu às conclusões, dizendo que é uma situação dramática que não é fácil de ultrapassar. Mais crescimento e menos inflação. A Comissão Europeia apresentou as previsões intercalares de inverno e reviu em alta as projeções de crescimento para 2023. 0,8% para a União Europeia e 0,9% para a Zona Euro. Em ambos os casos, deverá evitar-se a recessão técnica, mas Bruxelas alerta que os ventos contrários à economia europeia continuam a ser fortes. O comissário europeu, com a pasta da economia, disse à Euronews que a resposta conjunta é a chave para se evitar maiores problemas. Bom, acho que essa é a leitura que aprendeu com as duas maiores crises que tivemos, a crise pandêmica e a crise da agressão russa, a crise energética. Por outro lado, Bruxelas reviu em ligeira baixa as projeções da inflação. Estima-se que, uma vez ultrapassado o pico do aumento dos preços, se fixe nos 6,4% na União Europeia e nos 5,6% na Zona Euro. Mas ainda vai demorar algum tempo até se recuperar parte das perdas do poder de compra. Tudo está também dependente do não agravamento da guerra na Ucrânia e das tensões geopolíticas mundiais. Os riscos estão conectados com a invasão russa, a guerra, as consequências na energia. E isso, também, em Europa, trigou alta inflação. Também sabemos que a inflação não é só conectada com a preços de preços de energia. Então, esse é o maior risco que temos que enfrentar. Se continuarmos com a resposta comum, estou seguro de que também podemos considerar um melhor risco do que o que apresentamos hoje. O que é melhor do que esperado, mas ainda não um risco positivo para a economia. As perspetivas também são mais otimistas para Portugal. Bruxelas aponta para um crescimento da economia portuguesa de 1% em 2023. A inflação continua alta, mas deverá abrandar durante o ano, estimando-se que se fixe nos 5,4%. O mistério dos objetos abatidos no céu da América do Norte nos últimos dias está a sedar as relações entre Washington e Pequim. Quanto ao primeiro, os Estados Unidos dizem ser um balão espião enviado pela China. Quanto aos outros três objetos, ainda não há certeza sobre a origem ou função. Mas a Casa Branca diz ter certeza sobre uma coisa. Vêm deste planeta. Mesmo assim, a Casa Branca sentiu necessidade de defender a razão pela qual abateu os objetos. Além de serem um perigo para o tráfego aéreo comercial, os Estados Unidos dizem agora que a China tem um programa de balões ligado ao exército. Pequim rejeitou inicialmente os argumentos dos Estados Unidos. Agora diz que Washington foi quem primeiro enviou balões para o seu espaço aéreo. Os Estados Unidos dizem que a China tem um problema de balões para o seu espaço aéreo comercial. Os Estados Unidos dizem que a China tem um problema de balões ligado ao exército. Este é apenas o último episódio numa história de relações diplomáticas tensas, nomeadamente em relação à questão de Taiwan. Foi uma noite de angústia que se viveu na Universidade Estadual do Michigan, nos Estados Unidos, cenário de um tiroteio em massa que fez pelo menos três mortos e cinco feridos. O suspeito, identificado como um homem de 43 anos, alvejou várias pessoas e fugiu. O corpo foi depois encontrado nas proximidades do local do crime num aparente suicídio. O estado de vários dos feridos é muito grave. Eu posso confirmar que há pelo menos cinco vítimas. Todas as cinco vítimas foram transportadas para o hospital. Algumas dessas vítimas têm doenças de vida. O suspeito não tinha qualquer ligação com a Universidade, segundo a polícia, e a relação com as vítimas é pouco clara. Todas as atividades do campus foram suspensas durante 48 horas. O médio da xéquia, Jakub Jankto, tornou-se no primeiro dos atuais internacionais no futebol masculino a assumir-se publicamente como homossexual. O jogador de 27 anos pertence ao retafe de Espanha, mas está emprestado ao Sparta de Praga. No vídeo publicado no Twitter, disse que já não quer esconder-se, quer viver a vida em liberdade, sem medo e sem preconceitos. Eu sou homossexual, e eu não quero mais esconder-se.